Você já pensou em fazer medicina em uma universidade com quase 60 anos de história? Com nota máxima no MEC, em meio à Mata Atlântica, com hospital próprio, parceria com instituições de saúde pública e privadas e com laboratórios especializados com práticas realistas? E ainda começar no segundo semestre desse ano? Clica no link e vença a FMP!